A médica psiquiatra Andressa Covolan falou sobre saúde mental do trabalhador em palestra realizada na Associação Empresarial de Pato Branco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para cada R$ 5 investidos em ações de saúde mental e bem-estar, R$ 20 são ganhos com aumento em produtividade. O que é mais importante pensar é que a gente passa um grande tempo das nossas vidas no ambiente de trabalho, seja ele no home office ou até mesmo presencial, e acredito que pós pandemia temos esse retorno expressivo do presencial. Então, o que remete a essa situação? Do quanto a gente precisa estar bem para esse ambiente? Até a Organização Mundial da Saúde, ela remete que o que é saúde mental? É a gente saber lidar com os estresses do cotidiano e ter um trabalho produtivo. Então, a própria Organização Mundial da Saúde fala do aspecto da importância do trabalho na saúde mental. Por isso que é tão relevante esse assunto. Segundo dados da Previdência Social, nos últimos 12 meses, os quadros de depressão geraram mais de 44 mil auxílios saúde no país. Esta já é a décima doença que mais tem afastado trabalhadores das empresas. A valorização da saúde do trabalhador ajuda a manter o ambiente mais produtivo. Pesquisas apontam que 80% dos trabalhadores relatam ter sofrido estresse no trabalho nos últimos 12 meses. O empresário César Augusto Martini destacou que a saúde da equipe de colaboradores de uma empresa contribui diretamente com seus resultados positivos. Para as empresas é importante a gente estar sempre preocupado com a saúde do colaborador, não só com a produtividade dele, mas com o bem-estar dele, automaticamente ele vai ter um rendimento melhor no trabalho, mesmo em casa depois, na hora do descanso. Então, eu acho que é importante a gente, como empresários, tomar conhecimento, se aprofundar nessa questão, para poder beneficiar o colaborador também. E aí, né?